Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Combinadinho, já. Vem. Saia que valeu. Aticou na minhaパ isa. Guadaluco é um... Guadaluco. Amém? Já está disponível o edital do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA 2019. O exame é voltado para quem não pôde terminar os estudos na idade certa e quer obter o Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental ou Médio. Para a certificação do Ensino Fundamental, é necessário ter 15 anos completos na data da prova. Já no caso do Ensino Médio, o participante precisa ter 18 anos completos no dia do Exame. A prova do ENSEJA 2019 será aplicada no dia 25 de agosto. E atenção! Para se inscrever, é preciso acessar o site ensejanacional.inep.gov.br. Este edifício em São Paulo foi o primeiro do país a receber o selo LIDE OURO, uma certificação de sustentabilidade internacional. O Brasil é o quarto país do mundo em número de prédios sustentáveis certificados. São ao todo 574 e outros 1.480 estão na fila aguardando a certificação. Este outro prédio também tem o selo. Além de incentivar o uso de bicicletas, tem um trabalho ecológico com o lixo. Todos os resíduos são separados e a parte orgânica se transforma em adubo usado na horta, que fica no próprio prédio. Parte de utilização de produtos biodegradáveis, reciclagem, coleta seletiva, Tudo isso é um conjunto de ações que foram realizadas para manter a sustentabilidade do edifício.